Com o slogan Sempre Dá para Conciliar, a quarta edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista uniu os tribunais do trabalho de todo o país em um esforço concentrado para promover o maior número possível de acordos em cinco dias. Diversos conflitos entre patrões e empregados foram resolvidos durante a semana, o que contribuiu para desafogar a Justiça do Trabalho e para promover uma melhor prestação jurisdicional. O vídeo da campanha da quarta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu entre os dias 21 e 25 de maio, reforça que o diálogo precisa estar presente durante as soluções de conflitos do dia a dia. E na Justiça do Trabalho não é diferente. Aqui sempre dá para conciliar. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista contou com a participação dos 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país. Mobilizou magistrados, servidores, advogados, além de patrões e empregados envolvidos nos processos. O objetivo foi promover o maior número possível de acordos e assim contribuir para uma resolução mais rápida e efetiva dos conflitos judiciais. A Justiça do Trabalho sempre teve como característica a conciliação. E a importância desse evento é focar e reavivar essa filosofia, que foi sempre nossa, de procurar resolver os conflitos através da conversa, de uma solução amigável. E o objetivo da Semana da Conciliação, além de alavancar os resultados obtidos normalmente nas semanas normais de trabalho, é, acima de tudo, revivar essa chama que é característica da nossa Justiça do Trabalho. A mobilização para estimular acordos entre patrões e empregados foi promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, o contador Jackson Nunes conseguiu fechar um acordo com a empresa em que trabalhava. Ele havia sido demitido e não recebeu as parcelas recisórias, as quais tinha direito. Agora, a realidade mudou. Hoje ficou comprovado que a gente consegue resolver. Costumo dizer que é melhor 5 mil do que nada. Outro acordo chamou a atenção. O processo havia sido ajuizado na Justiça do Trabalho em 9 de março deste ano. E em pouco mais de dois meses, as partes se entenderam durante a audiência de conciliação. O analista de sistemas, Anselmo, trabalhou por cerca de 13 anos em uma empresa em Brasília. Por estar passando por um processo de reestruturação, o patrão informou que não tinha condições de pagar as parcelas recisórias devidas de uma só vez, Para evitar um longo processo judicial, o empregado aceitou o acordo. Ficou acertado o pagamento de cerca de 170 mil reais, parcelado em 15 vezes. Antes de você ter uma briga com a empresa e poder resolver uma conciliação, eu preferi fazer o acordo. E não foi só o Anselmo que saiu satisfeito. A empresa também. Eu acho excelente, porque quanto para a empresa como para o funcionário, é mais rápido e ele não sai prejudicado. Os magistrados contaram ainda com a ajuda de 12 servidores que estão realizando o curso de conciliação na fase de estágio supervisionado promovido pela Escola Judicial do TRT da 10ª região. Tudo isso contribuiu para atender as 350 audiências agendadas no tribunal, que resultaram em mais de 4 milhões 250 mil reais em acordos homologados. Com a capacitação dos nossos servidores, magistrados, para fazer um atendimento, prestar a jurisdição de uma forma humanizada, procurando ouvir as partes para resolver não só o processo delas, mas também o próprio conflito, isso é muito importante para a própria sociedade. No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região, na Bahia, foi inaugurado durante a semana o novo Centro de Conciliação. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Não é possível mais judicializar todos os processos e jogar essa carga em cima do judiciário. As partes precisam encontrar soluções conciliadas compartilhadas, compartilhadas. Foram fechados 3.265 acordos, resultando em mais de 102 milhões e 500 mil reais arrecadados. Em um deles, a técnica de nutrição Maria fechou um acordo no valor de 27 mil reais. Ela havia caído durante o expediente e levou meses para se recuperar. A empresa não chegou a admitir a CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho. Hoje veio a sensação de alívio, de colocar um ponto final no processo. Para mim, eu acho que esse órgão aqui foi muito importante. Essa forma como a justiça agora fez. Eu achei aqui o tratamento muito mais humanizado. Chegou quase ao que eu queria. Durante a Semana da Conciliação, também foi inaugurado o novo Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo. E já no primeiro dia, foi homologado um acordo entre a empresa Sodexo e uma empregada, no valor de 45 mil reais. A conciliação também pôs fim a um processo aberto há oito anos, referente à doença ocupacional. No total, foram arrecadados mais de 4 milhões e 100 mil reais em acordos homologados. No Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, foram arrecadados mais de 64 milhões de reais com 2.267 acordos homologados. O sucesso ocorreu devido aos atendimentos realizados no início do mês de maio na estação central do metrô e na rodoviária para orientar as partes interessadas a buscarem um acordo na justiça do trabalho. E no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, foram homologados 2.023 acordos, totalizando mais de 95 milhões e 900 mil reais. Em um deles, uma ex-bancária de uma instituição financeira recebeu o valor de 172 mil reais. A solenidade de encerramento foi realizada no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, que também inaugurou um novo centro de conciliação. Durante a cerimônia, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou o primeiro acordo celebrado. O caso era uma ação civil coletiva em que se pedia o cumprimento de cláusulas de acordos coletivos dos empregados das indústrias de alimentação. O acordo concedeu o reembolso de valores não pagos a título de auxílio creche e horário especial para a amamentação. Foi incluída ainda a extensão dos direitos acordados aos pais adotantes, inclusive de uniões homoafetivas e detentores de guarda. Durante a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, foram realizadas quase 30 mil e 500 conciliações em todo o Brasil. O valor arrecadado em acordos homologados entre patrões e empregados passou dos 874 milhões de reais. Dentre os tribunais regionais do trabalho de grande porte que se destacaram, está o TRT da 15ª região, em Campinas, que homologou 6.577 acordos, somando um total de mais de 206 milhões de reais. O da 2ª região, em São Paulo, fechou 4.285 acordos entre patrões e empregados e arrecadou mais de 85 milhões de reais. E o da 4ª região, no Rio Grande do Sul, homologou 1.886 acordos, que somaram mais de 71 milhões de reais. Eu vejo um envolvimento extraordinário dos nossos juízes, dos nossos embargadores, dos nossos servidores e uma boa vontade enorme dos advogados para que esse projeto dê certo. Eu tenho certeza que dará. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.